Hoje não tem jeito, hoje vai enraxar Hoje eu quero ver quem segura Chique na rotina, que hoje é todo clima Hoje eu quero ver quem segura Brasil é grandeja, eu quero cerveja Meia dúvida pra começar Cair no sol não basta, eu vou dormir na praça Eu quero ver o bicho pegar Solta o coraí, deixa o pé do ar Hoje eu quero ver o coelhão Quem quiser fugir, quem quiser chegar É só abrir a palma na mão Deixa o chão entender, o número é um lugar E alcançada sabe o que faz Esposa aí, me deu outra pressão Quem quiser ser um esprecheado É só abrir o coelhão A gente vai sair 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 O que interessa, que hoje eu tô amendo a morrer A mesa que eu não pedi a conta Depois a gente vê o que dá Traz o meu papará, traz o meu caselado Me cura essa equipe a parar Solta o coraí, deixa o tempo lá E hoje eu quero o meu poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater a bola na mão Deixa o chão tremer, eu vou ver a rua Minha moçada sabe o que faz O que levou a confissão, que fez a equipe É que o sistema é do teu dinheiro Eu quero ver que o vasco Solta o coraí, deixa o tempo lá E hoje eu quero o meu poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater a bola na mão Deixa o chão tremer, a poeira no ar Minha moçada sabe o que faz Que levou a confissão, que fez a equipe a dor E esse sistema é do teu dinheiro E esse sistema é do teu dinheiro E o seu chão tremer, a poeira no ar E hoje eu quero o meu poeirão E hoje eu quero o meu poeirão E hoje eu quero o meu poeirão DJ bota a pressão, que a festa é de pião E aqui o sistema é do teu dinheiro DJ bota a pressão, que a festa é de pião E aqui o sistema é do teu dinheiro E aqui o sistema é do teu dinheiro Continua tuas mãos assim no ritmo, vai E o grito? E o barulho? Uh! 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 Mais alto e vai! Agora quem é igual para os pais que quiser dançar É a hora do nosso bailão Faz dois, dois, mais alto Um, dois, três Um, dois, três É bailão, é rodeio Festa de pião, também todo meio Mais alto! É bailão, é rodeio Festa de pião, também todo meio É uma soltada por chamar a letrinha A noite inteira animando a gente Arrasta-feira, termaiar o dia Onde carona num abraço quente Beberi, cantando e olhando as palavras Pra refrescar a brasa do festejo Na brincadeira forte, dar romance Se almoçar, dá chance, eu só quero comer É bailão, é rodeio Festa de pião, também todo meio É bailão, é rodeio Festa de pião, também todo meio É bailão, é rodeio Festa de pião, também todo meio É bailão, é rodeio Festa de pião, também todo meio Fim de semana, o coração se agita Eu me arrumo e me pergunto todo Onde ter festa e mulher bonita Só vou embora quando passa o rodo Trago a morena, frágil, tudo feito Nem no compasso do meu coração Eu me agarro na sua cintura A gente faz loucura dentro do meu É bailão, é rodeio É bailão, é rodeio Festa de pião, também todo meio É bailão, é rodeio Festa de pião, também todo meio É bailão, também todo meio Está de pião também, todo rei Está de pião também, todo rei Segui a pião